Música Emanantulula convida durante a celebração Loro Natal no Tinanfon, Tamba, Acidente e Tráfego Durante a celebração Loro Natal Tinanringrua Renu Singida No Tinanfon, Ringrua Renu Singrua Ema Roto celebra o contente Mãe Bézovem Balun, Rocondição Lano Hala movimentação, Bmae, Romotorizada No Igos, Mãe, Reta um desastre No Balun, Lá Convida Acidente, celebração Loro Natal no Tinanfon Eta, ia resiste o acidente Natal Eta, resiste o acidente Tulu E a, falha no Novo Não, 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 não Acidente, ainda não, 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 não Não, nem, não, 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 nem, nem, não E o único homem, onde tru jegue no Novo Natal no Tinanfon, e acidente fato Eu não estava com vida Não, 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 operando O acidente da novela, acontece Eu Lights Dave Churchu E Kwong Tulu Mãe, jovem Sirene, consumam alcohólicos. Lígula a capacidade de amar jovem Sirene. Então, a condição de lá no todo. E pior lígula, mas que tem estrangeira na UZACAPSET. Então, no momento, o acidente foi feito. E foi feito para o hospital nacional. E o Loro Ngoa foi feito. E mais falha, ano novo, temos o acidente fatal. Motorizada não é envolvente o acidente de Hirakne, a Segura ONU e a Quartel Penetre Município dele. Na plan se vê, Justine Anunano, XMN.